Foi enterrada agora há pouco em Boa Esperança, no sul de Minas, o corpo de Adriene Andrade, que tinha 53 anos. Adriene lutava contra um câncer e morreu em um hospital em São Paulo na manhã de ontem. Ela foi a primeira mulher a administrar a cidade de Três Pontas, no sul de Minas. Além disso, Adriene também foi a primeira mulher a presidir a Associação Mineira de Municípios e a primeira a ser nomeada conselheira no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Adriene era casada com o ex-vice-governador do Estado e ex-senador Clésio Andrade. Ela deixa dois filhos, o deputado Diego Barbosa de Faria Brito e Bruna Barbosa de Faria Brito. Realmente, nossos sentimentos a toda a família, ao povo querido da cidade de Três Pontas também.